Olá, meu nome é Jaburandi, eu atuo na OPSAM como gerente de operações. Eu trabalho na área de saneamento há mais de 30 anos, já fiz alguns cursos de microbiologia. Qual é o grande diferencial nesse treinamento que a gente fez aqui da Aquosperte? A metodologia utilizada pelas instrutoras, eu acho muito bom, excelente a metodologia, frente a um assunto tão complexo como os micro-organismos, a microbiologia de Lourdes Ativados. E elas conseguem traduzir de uma forma muito lúdica, de uma forma muito clara, não restando nenhuma dúvida aos participantes, principalmente na questão dos mitos que existem envolvendo o sistema de Lourdes Ativados, a importância que é. Apenso é um material didático que é da melhor qualidade, permitindo que a gente tenha uma visão em tempo real do que está acontecendo na atividade microbiológica. Então, eu recomendo esse treinamento a todos os envolvidos nessa área. Eu acho que vale muito a pena pela riqueza de informação, pelo conhecimento, a expertise que tanto a Ana Luísa como a Raquel têm em conduzir com muita maestria, com muita serenidade e de uma forma bem lúdica, permitindo que a gente sempre fixe bastante os conhecimentos e tenha um aprendizado efetivo. Eu recomendo e tá de parabéns.